Buenas galera, tudo bom? Eu sou Rodrigo Bueno e hoje a gente vai assistir um vídeo muito bacana, uma visita ao Slab em Austin. É um barbecue só de sanduíche. Então vamos dar uma olhada, tem muita coisa legal e tem um sanduíche especial lá que eles vão mostrar, então bora para o vídeo. Esse programa aqui é bem bacana, se chama Texas Bucket List. Olha, eles são especialistas em sanduíches. Os caras sentem o cheirinho de cada vez que vai para o trabalho. Isso é uma coisa que ainda no Brasil não é tão explorada, a gente pensa muito na carne sozinha e não pensa no sanduíche que a gente pode fazer com essa carne defumada. Olha, ele falou que é o cara que ia nos restaurantes de barbecue, pegava pão, pegava a carne que eles entregavam e fazia um sanduíche. E aí veio essa visão de por que não criaram algo que juntava isso, fazer um especializado em sanduíche. E ele queria se diferenciar daquela coisa, só o prato, porque em Austin é muito isso, né? É a bandeja, carne e os acompanhamentos. E ele queria se diferenciar disso. E aí eles têm uma brincadeira aqui que é uma brincadeira de pronúncia. Se fala sanduíche ou sammich, sammich. Vamos tentar ver de novo aqui, peraí. Tem que se sujar tudo pra valer a pena. Eu tento ficar limpo, mas é quase impossível. Ele não só se especializou no estilo do Texas, mas ele também estudou os outros estilos. E ele, estudando as regiões, ele pensou em montar sanduíches sammichs, sammichs. Pensando nas regiões. Então, ele montou aqui, tem os nomes interessantes. Notorious Pig, Texas OG, Texas True Stab. E esses stacks têm alguns nomes muito únicos. Tony Montana. E I G, Texas OG, Texas Trill, Texas Trill, Chicken WA. Eu quero ouvir o sábado para cada um desses sábado. O grinder que estamos comendo é o McDowell. McDowell. Isso aqui eu falo desse, nossa senhora, isso aí é muito legal. Bom, vamos ver, ele vai explicar, vamos ver aqui. O príncipe em Nova York, quem assistiu, quem é da minha época, tinha o McDowell, que era o restaurante onde o cara veio para trabalhar. E ele disse que não era o McDonald's, ele era o McDowell. I'm in America's huge, I mean, in my generation. One of the best movies ever. Right. And so we played on the McDowell, the whole concept. E aí aqui, na minha família, a gente tem a brincadeira do McDowell, que não era o McDonald's, a gente vai no McDowell. Sandwiches is the future, keep it warming, let it lead the waste. I finally get to use my useless knowledge of coming to America Lions today. Man, it's a great movie, and we just want to pay homage. So, opa, So Glow era um produto que um dos personagens passava no cabelo. So, always glows when I see the ribs. You got a rack of ribs. E Glow é brilho, né? Então, So Glow, So Brilhoso. So Glow, So Brilhoso. Muito brilhoso. E ela é feita com, o sanduíche é feito com costelinha. Aqui um detalhe interessante, ó. Se vocês, eu não sei se ele, provavelmente ele regenera a costelinha, né? Regenerar é, ele fez num dia, reaquece pra usar num outro dia. E ele empilha duas costelinhas. Ó, e ele vai desossar a costelinha pra colocar no sanduíche, ó. Tira os ossos. Então, vamos ter certeza que tudo esteja intacto. Ó. Sanduíche. Sanduíche. Então, nós temos um back yard red, que é o nosso tradicional red sauce. Ó, então ele tá colocando molhos diferentes, ó. Um molho red, que ele chama. Provavelmente seja feito com base de tomate, né? E o caldo, que é o caldo. Carolina Gold, que é um molho feito à base de mostarda. O caldo é chamado Gold Rush. E isso vai fazer o Soul Glow. E isso vai fazer o Soul Glow, que é aquele negócio que o cara passava no cabelo do filme. É legal essa brincadeira com o nome de filme, com... Isso você pode usar nas suas coisas também, né? Soul Glow! Então, 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 então era o pão, colocou a costelinha, molho o vermelho, que é a base de tomate, o segundo que era de mostarda, cebolinha, picles, e fechou. Tá aí o Soul Glow. O Soul Glow, não, o McDowell. E é uma baita ideia, hein? Sanduíche de costelinha. Não serviu a costelinha separado, serviu um sanduíche de costelinha. O Sanduíche de costelinha é o melhor barbequê que eu já tive. A tenderness daquele rio é ridícula. Eu quero dizer, só assim, se ela põe do osso? Não, tá soltando do osso, né? E aí, cada vez em quando, você entra em barco, e isso só criou uma toda nova textura nesse sanduíche. O molho, o molho que eles colocam faz tudo, faz toda a diferença. É tudo muito fresco e muito poderoso. Comer como um rei ou como um príncipe, olha que lindo. Fiquei com vontade de ir nesse lugar aí, ó. Eu não conheço esse lugar. Bom, muito bacana, um barbequê de sanduíches. Summit, Summit, sei lá como é que ele fala, né? Onde ele dá nomes de filmes, trabalha com temperos e molhos de regiões diferentes. Uma ideia muito bacana de fugir um pouco só da carne, né? Talvez eu consiga até fazer algo, talvez, mais barato. Porque eu não tô usando só a carne, eu tô usando pão, a carne e outras coisas, né? É uma maneira de diferenciar o churrasco americano de só carne e acompanhamentos. Foi o que ele fez lá, lá deu muito certo. Muito bacana a ideia de trabalhar com o príncipe em Nova York. Um filme que eu adoro e a gente tem uma brincadeira de família aqui do MacDowell, do Soul Glow e outras coisas, né? Do filme que a gente... É um filme que a gente revê várias vezes aqui em casa. Então, muito bacana. Foi um vídeo muito legal. Se você quer outros vídeos de visita, tem outras visitas aqui, ó, que a gente fez. Então, tem aqui no Matt Horn's, uma visita muito bacana. O churrasco do Texas, fora do Texas. Matt Horn. Então, ó, clica aqui em algum lugar da tela que vai aparecer o vídeo do Matt Horn. Um lugar muito bacana, um amor incrível que ele tem pelo churrasco. Então, aqui, ó, Matt Horn. E o slab incrível. Certo, galera? Ó, se inscreve no canal, deixa um joinha, deixa um comentário. Pra gente fortalecer a nossa comunidade aí do churrasco. E um abraço. Valeu, galera. Até o próximo, hein? E, ó, Matt Horn é muito bacana. Não perde.